Olá professores, professoras, coordenadores, olá você profissional da educação, sejam bem-vindos a mais uma formação da TPC, hoje um tema muito especial, multiplano, o ensino de matemática no princípio do desenho universal, bem, eu sou o formador Ademir Júnior, sou um homem negro de pele clara, possuo 1,72m, hoje aqui no estúdio estou com uma manga longa preta e um coleto preto por cima, uma calça jeans preta e um tênis preto também. E eu não estou sozinho nessa apresentação de hoje, nosso convidado aqui, o professor Rubens Ferronato estará apresentando esta TPC juntamente comigo, então eu já quero aqui direcionar a palavra a ele. Seja bem-vindo, professor Rubens. Bom dia a todos, colegas, professores do estado de São Paulo, obrigado Ademir. Eu sou o professor Rubens Ferronato, tenho a pele clara, um tom mais avermelhado, estou usando uma camisa roxa, clara, lilás clara, ao fundo aqui eu tenho um quadro, um quadro artificial, parecendo um jardim, e usando microfone e óculos, cabelo grisalho, barba avermelhada para a clara. Então a gente falar em desenho universal, falar do ensino da matemática, eu considero algo muito importante. Nós sabemos que a matemática, ela tem sim um significado na vida de todos os estudantes, de todas as pessoas, principalmente agora, a gente acompanhando a pandemia, os dados eram possíveis ser transmitidos praticamente todos através da matemática. A coleta daqueles resultados para fazer a validação da vacina, todos estatísticas, matemáticas, né, então a gente ali fica observando o tempo todo, ou seja, os repórteres da televisão, a OMS, a ONU, todos estavam publicando dados matemáticos, e muitas vezes nós não compreendemos por quê? Porque essa matemática hoje, da escola, ela está um pouco distanciada da matemática da realidade. Nós sabemos que a televisão, a imprensa, eles fazem de tudo para ganhar a nossa atenção. E a nossa sala de aula, como que eu vou reter a atenção do estudante se eles aprenderam a via mídia a se concentrar, né, ter uma atenção concentrada na visualização, né? Como que nós vamos competir? Ou seja, dando a eles ferramentas que sejam mais poderosas do que está sendo feito hoje. Ou seja, até mesmo mais poderosas do que a própria televisão, do que a própria imprensa. Claro, relacionada à matemática dentro da sala de aula. Não vamos perder tempo, gente, trabalhando com o quadro. Você ficar desenhando no quadro, sem que o estudante saiba, né? Muitas vezes eu estou ali montando o objeto, desenhando em duas dimensões, um objeto em três dimensões, né? Então, e o tempo perdido para que a gente faça esses desenhos. Então, a ideia da matemática é que a gente tenha uma comunicação muito mais rápida. Que a gente consiga reter aqueles três minutos de atenção de uma criança. Que ela fica praticamente concentrada durante três minutos. Um adulto durante cinco minutos. E se a gente passar a extrapolar esse tempo, com certeza nós vamos perder a concentração do aluno. Então, eu preciso sim ter meios para me comunicar com o estudante. Muitas vezes a gente tem essa preocupação de levar um desenho pronto lá no livro, né? De ter uma aula, às vezes, preparada no PowerPoint. Ou montar um desenho no quadro. É claro, aquilo fica algo praticamente imóvel. E os nossos alunos não estão mais acostumados em ficar olhando e ouvindo o professor dessa forma. Nós temos que criar meios para que eles tenham uma maior atenção. Então, quando nós falamos em desenho universal, nós estamos falando uma matemática para todos. Então, a matemática onde os estudantes que têm muita facilidade vão aprender. Quem tem dificuldades de aprendizagem da matemática também possa interagir. Quem tem necessidades especiais, principalmente cegos, possam estar executando. Então, eu tenho um exemplo fantástico na criação do Multiplano, onde ele foi desenvolvido inicialmente para um estudante cego. No final daquele primeiro dia que foi apresentado em sala de aula esse material, que eu tinha vergonha, gente, de levar para a sala de aula. Eu fui para a escola com ele escondido, de vergonha. Chegando lá, o Ivan de Pado, que era o aluno que tinha necessidade, totalmente cego, para cursar ciências da computação, ele começou a tocar aquele material e falou, professor, você não inventou o material para mim. Você inventou o material para todos os cegos do mundo. Era isso que faltava para a gente aprender matemática. Então, aquilo que eu achava que não servia para nada, que era vergonhoso, era tudo que ele precisava. Ao entrar na sala de aula, após alguns minutos de aula, os alunos perceberam que o Ivan estava fazendo as atividades, mudou completamente. Ele deixou de ser o aluno desprezado do grupo para ser o mais assediado. Então, essa transformação, ela acontece desde que a gente tenha meios, perceber que uma pessoa cega pode aprender matemática. Então, quando nós falamos do cego, nós estamos falando no extremo. Tanto é uma comunicação, detalhamento na nossa comunicação falada, como a comunicação tátil. Nós precisamos desse meio. E percebendo, então, a reação dos estudantes dentro da sala de aula, ao final daquela aula, os demais alunos, eram 39 colegas do Ivan, disseram assim, professor, agora somos nós os excluídos. Com aquele material a gente aprende mais fácil. Adote esse recurso também para nós. E assim, então, eu tive a oportunidade de começar um trabalho no ano de 2000, no conceito do desenho universal. Nem era conhecido esse nome, naquela época, né? Para a educação. Mas nós já começamos a trabalhar com 400 estudantes com esse recurso pedagógico, né? E assim, então, a gente percebia que tudo era mais fácil quando trabalhado e a concentração dos estudantes. Então, tudo o que era trabalhado em cima do multiplano e as possibilidades de fazer as mudanças das atividades, permitiam que os estudantes ficariam mais tempo concentrados, né? Vamos dizer assim. Então, eles ficavam mais tempo concentrados em cima das atividades. Ao invés daquelas situações onde o aluno fica olhando no quadro e ele se distrai com qualquer coisa, né? Então, veja só. Aqui eu tenho o material, né? Que foi desenvolvido inicialmente em 2000 para aquele estudante. Mas com o passar do tempo nós fomos aperfeiçoando. Então, aqui eu quero falar de uma figura retangular. Falar de um retângulo, né? Então, ao mesmo tempo que você monta esse retângulo, você pode estar falando com o estudante e mostrando, então, a montagem. Então, ali, ó. O retângulo, ele possui lados opostos, paralelos, né? Então, tanto superior como inferior, esquerda e direita. Então, eu tenho ali a possibilidade de falar e realizar a atividade. Tudo bem, esse retângulo, ele é chamado de retângulo porque ele possui os ângulos retos, né? Ângulos onde eu tenho uma vertical cruzando com uma horizontal, formando ângulo reto. Então, você está comunicando com o estudante ao mesmo tempo que está fazendo a montagem da figura, né? Então, tudo bem. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu posso comentar com o estudante de quantas maneiras eu posso transformar esse retângulo em apenas quadrado. É claro que o no quadrado também é um retângulo, né? Mas é um retângulo que possui os quatro lados congruentes, né? E não iguais. Lados congruentes. Depois eu vou fazer esse comentário, né? Aí o estudante fala, ah, mas para transformar ele em quadrado, basta eu reduzir do lado esquerdo e posso reduzir do lado direito, né? Então, essa é uma situação. Transformei no quadrado. Tudo bem. Então, duas maneiras, esquerda e direita? Não. São mais maneiras diferentes que eu posso transformar essa figura. Eu reduzi e transformei no quadrado. Eu posso aumentar a altura também, né? Aumentando a altura, eu também tenho um quadrado. Então, eu tenho três. E se a gente reduzir a base, eu também formo um quadrado. Então, vamos levar para baixo a base, também se torna um quadrado. Então, eu tenho quatro maneiras diferentes de transformar esse quadrado num... Opa, nesse retângulo num quadrado. Assim, gente, você está falando ao mesmo tempo da geometria, você está falando em possibilidades. Aí eu só quero chamar atenção um detalhe. Nós falamos, o quadrado é uma figura que possui quatro lados iguais. Como elas são iguais? Se eu tenho duas na horizontal e duas na vertical. Como que elas são iguais? Elas possuem mesma medida. Então, figuras que possuem segmentos de mesma medida, nós chamamos de lados congruentes. Não podemos chamar de iguais, tá? Então, são os detalhes. Eu estou só passando algumas informações que a gente consegue, dentro da sala de aula, falar com muito mais detalhes, né? Então, falando ainda em possibilidades. Eu não vou falar muito aqui no multiplano, devido ao nosso tempo, né? Falando em possibilidades. Do retângulo para o quadrado, eu tenho quatro maneiras diferentes. E do quadrado para o retângulo, agora, trocando dois pinos e apenas um furo. Quantas maneiras diferentes, né? Então, aqui, olha. Trocando dois pinos e apenas um furo, troquei para o lado esquerdo. Então, poderia ser para a direita, né? Então, o aluno fala, professor, também são quatro. Eu posso para a esquerda, para a direita, para baixo e para cima, né? Não, mas espera aí. Eu só aumentando que eu transformo essa figura em um retângulo? Ah, professor, não, eu posso reduzir a altura também. Então, são seis maneiras. Eu posso subir a base ou reduzir a altura. Aí, o outro aluno pode falar ao mesmo tempo. Não, professor, eu posso mudar a esquerda e posso a direita. Então, de retângulo para quadrado, eu tenho quatro maneiras diferentes. E de quadrado para retângulo, eu tenho muitas maneiras, né? Mas, quando nós limitamos a troca de um... Trocar dois pinos e apenas um furo, aí, sim, eu tenho oito maneiras diferentes. Então, veja só. Eu estou falando aqui um pouquinho de uma aula, né? Que eu poderia falar da matemática, utilizando esse recurso pedagógico. Ou seja, facilitando a comunicação com o estudante. Essa é a parte mais importante. Nós podemos comunicar ao mesmo tempo de fazer as alterações. A forma do quadro que nós trabalhamos com os desenhos, muitas vezes, até esses desenhos sendo feitos à mão, é muito complexa, gente. Como que um aluno, principalmente, lá nas séries iniciais, a criança vai conseguir tirar uma conclusão sobre uma figura geométrica sendo desenhada à mão? Falar, é um quadrado, um triângulo, um retângulo? Não, segmentos são linhas retas. São linhas retas. Eu não posso trabalhar segmentos desenhando à mão. Certo? Então, além do multiplano, você ter os recursos, como régua, compasso, esquadro e transferidor, muito importante para a geometria. O professor, ao desenhar, usando apenas o punho, ele não está dando importância para a geometria. Nós temos que ter muito cuidado nesse sentido. Outra informação bastante interessante. Eu considero o caderno pontilhado muito importante ter dentro da sala de aula, para que o aluno faça os registros do que nós falamos. Como vocês viram aqui no multiplano, eu trabalho com pontos. Multiplano é uma forma de você trabalhar discreto, né? Uma matemática discreta, por pontos. E lá no caderno, o registro também deve ser dessa forma. Após o estudante ter uma ótima compreensão dos temas da matemática, aí você passa para a folha de papel limpa, né? Com dados contínuos que a gente considera. Quando nós desenhamos numa folha lisa, eu não estou trabalhando discreto, eu estou trabalhando contínuo, fazendo os traços. Então é bastante importante trabalhar a matemática discreta, ou seja, ponto a ponto, e a matemática contínua, quando nós desenhamos a régua, compasso, esquadro e transferidor, sem utilizar as medidas, e apenas os conceitos matemáticos, né? Então assim, gente, eu quero abrir uma apresentação agora e falar um pouquinho mais do Multiplano. Então eu vou fazer um compartilhamento de tela. Ok. Então a apresentação do slide atual, né? Então Multiplano, o ensino de matemática no princípio do desenho universal, ou seja, pensando na matemática para todos, né? Hoje esse recurso, ele contempla mais de 130 temas da matemática e da estatística. Abrange todas as unidades temáticas da BNCC, falando em números, álgebra, geometria, grandeza e medidas, probabilidade estatística. Dá séries iniciais ao superior e atende a todos os estudantes. Então para que ele seja em desenho universal, essa última frase, atende a todos os estudantes. Então nós não podemos pensar naqueles recursos que somente alguns estudantes possam utilizar. Nós precisamos pensar em todos, né? Então como eu disse, a criação foi para atender o aluno Ivan de Pado. Nas imagens do lado esquerdo, eu tenho ali, era o apartamento, né? A cozinha do nosso apartamento. Eu transformava ela em oficina a partir da meia-noite. Eu retornava normalmente da aula às 11 da noite e entrava na oficina pela madrugada, né? Criando os materiais para atender o Ivan de Pado. Ou seja, em poucos dias, nós estávamos já recuperando todos aqueles temas que o Ivan não tinha aprendido durante a sua formação. Até um relato muito importante que o Ivan sempre comentava, eu falava, professor, os meus professores me tiravam da sala de aula e diziam que eu nunca ia aprender esses temas, principalmente gráficos e funções. Eles diziam que eu ia atrapalhar, professor, e que nunca ia servir para nada. Veja, professor, hoje está fazendo falta, eu não sei estar fazendo falta. Pode ser que eu não consiga concluir o curso de computação, que é o meu desafio devido à falta da matemática. Então, aqueles professores que disseram que não ia fazer falta estavam errados. Está me fazendo falta, sim. Então, aqui nós estávamos resolvendo inequações, depois eu faço um comentário adiante. Também em três dimensões, onde a gente conseguiu trabalhar a parte de cálculos vetoriais, né? Trabalhar os vetores. Muito importante, principalmente na computação. Um fato muito interessante que aconteceu, o primeiro dia, então eu dei a orientação para o Ivan, como funcionava em três dimensões, e ao chegar na sala de aula com aquele material, todos ficaram surpresos, né? Como era a localização de um ponto espacial. E até mesmo o professor dele tinha essa dúvida. Ele desenhava no quadro, mas ele não entendia como localizar. Então, foi uma aprendizagem para muito mais além do que o próprio estudante, né? Então, ali, para que a gente possa trabalhar a questão das frações, do lado esquerdo aqui, eu tenho um exemplo. Ele está dizendo meio e um terço. Eu posso somar meio mais um terço? Então, olhando aqui para as imagens, não é possível eu somar meio mais um terço sem que eu tenha partes do mesmo tamanho. Então, aqui, o que foi feito para fazer a soma, né? Nós dividimos a parte de um terço, todos os pedaços ao meio, para comparar com o meio da primeira. Aí, nós fizemos o mesmo processo na primeira situação, né? Ou seja, imaginando na pizza, né? Meia pizza mais um terço da pizza, quanto dá ao todo, né? Quanto que eu devo pagar de um meio mais um terço da pizza? Quando nós dividimos a pizza em pedaços do mesmo tamanho, aí sim eu consigo fazer a soma. Ou seja, eu tinha meio e um terço, pedaços diferentes. Denominadores diferentes indicam partes diferentes. Quando nós dividimos em partes iguais, aqui eu tenho três sextos mais dois sextos. Os denominadores, quando são iguais, indicam partes iguais. Aí sim eu posso somar os numeradores, né? Então, mostrar isso concretamente é muito importante. Outra situação aqui também das frações, a simplificação das frações, né? Seis dozeavos igual a meio. Gente, os alunos não compreendem. E se a gente olhar que seis sobre doze dizer que é igual a um sobre dois, na verdade não é dessa forma. É claro, o aluno tem razão de dizer que não entendeu, né? Então, seis dozeavos igual a meio significa eu formar um grupo de seis em dois grupos de seis. Então, esse um sobre dois não é o verdadeiro. O meio verdadeiro é esse que nós temos a imagem à direita inferior. Um grupo de seis em dois grupos de seis. Então, um sobre dois, né? Mas não um único pino sobre dois, né? Muito bem. Então, são esses detalhes da simplificação. Então, se a gente falar em polígonos regulares, diagonais de polígonos, né? Cálculo de área. Gente, isso tudo é muito rápido, muito simples, né? Então, aqui eu tenho... Vou falar da parte das figuras regulares. A gente tem a parte circular também, que ela foi desenvolvida. Cinco graus entre cada furos, exatamente para que a gente tenha a maior possibilidade de divisores dentro do 360 graus, né? Então, eu tenho a maior quantidade, né? Quando eu trabalho com cinco graus. Assim, eu consigo, então, fazer figuras regulares, uma boa quantidade. A gente trabalhar as diagonais de polígonos, ao mesmo tempo entender que essas diagonais podem ser estudadas dentro das artes, e não apenas dentro da matemática, né? Cálculo de área. Então, se o estudante aprende a tabuada por linhas e colunas, e não aquela decorada, nós já estamos fazendo a introdução do cálculo de área. Então, ele já está simplesmente adiantando o cálculo de área. Se ele aprender, igual aqui eu tenho, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Dois, quatro, seis, oito, dez. Sete vezes dez, igual a setenta, né? Então, aprendeu a tabuada por linhas e colunas, além de você trabalhar outros meios concretos, como o material dourado, trabalhar com balinhas, que eu dou muitas sugestões, trabalhar com as miçangas, né? Então, é muito bacana a gente fugir daquela tabela do decorar, né? A tabuada. Entender realmente o que está acontecendo dentro da tabuada, né? Aqui o teorema de pique. Teorema de pique, pouco ensinado na escola, mas muito útil dentro das comprovações de resultados, né? O teorema de pique, ele é muito bacana e muito simples. Eu quero calcular a área desse triângulo, só para citar como exemplo. Então, eu tenho ali, ó, claro que a área, ela é calculada pelos intervalos e não pelos pinos. Engano, viu, gente? Posso calcular pela área e pelos pinos. Então, pelos intervalos e pelos pinos, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Altura. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Seis vezes seis, trinta e seis. Dividido por dois, igual a dezoito, né? Então, como que funciona o teorema de pique? Nós contamos os pontos periféricos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. O que são pontos periféricos? Aqueles que pertencem ao lado da figura, ou seja, ao segmento que contorna a figura, a linha poligonal que contorna essa figura, né? Então, eu tenho doze. Nós vamos dividir por dois, né? Dividindo por dois, igual a seis. Contamos as internas. Então, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove. Então, o teorema de pique diz assim. Pontos periféricos divididos por dois, mais os pontos internos, menos um. Então, eu tenho doze, três internos, né? Mais seis, dezenove, menos um, dezoito. Que é a mesma área que nós calculamos. Agora, essa aplicação, ela vem a seguir em outras situações muito bacanas, né? Vou mostrar apenas no teorema de Pitágoras logo à frente, né? Então, compreender esses teoremas, a gente compreender formas diferentes para calcular matemática, ela vai libertando o aluno daqueles conceitos tradicionais, ou seja, daquela matemática engessada, né? Em cima da álgebra. Então, aqui, figuras geométricas planas, nós trabalhamos, então, numa fase experimental, no início, com crianças também, né? Lá do quarto ano, terceiro ano, quarto ano, era, hoje fala-se, opa, aquela tempo era sérias, né? Aproximadamente no ano 2000. Então, aquele tempo era sérios, hoje, anos, né? Então, seria o quarto e quinto ano atuais. Gente, eu nunca vi uma alegria tão grande nas crianças quando elas estavam trabalhando e a discussão entre eles. Então, a gente tem ali que as teorias dizem que os estudantes aprendem melhor se comunicando, chegando, quando um ensina o outro, chegando a uma aprendizagem de 95 da forma ativa. e pensando da forma passiva que no máximo chega a 50%. E da forma ativa nós chegamos a 95%. O fato de trabalhar com material concreto permite que eles cheguem a 75% da compreensão, apenas manipulando. Se eles discutirem, chega a 95%. De forma que a passiva chega a 50%, né? Então, temos que trabalhar, sim, a metodologia ativa, né? Você pode trabalhar também em jogos de tabuleiro, né? O Resta 1, Jogo da Trilha, Jogo da Velha, Jogo da Dama, Xadrez, você montar labirintos. A criança, o estudante, criar as ideias e não ser apenas um estudante passivo procurando o caminho que chega até a balinha, né? Aqui um exemplo apenas. Não, ele deve construir além disso, né? Fazer a planta baixa, né? A planta baixa, simetria, né? Então, a planta aqui da escola, da casa do aluno, achei tão interessante, gente, essa questão da... do aluno desenhar a casa. Aqueles estudantes que não falam dentro da sala de aula, que têm muita vergonha, quando eles desenham algo que eles conhecem, aí eles se sentem seguros para falar. Então, achei muito bacana a possibilidade do aluno criar e o aluno falar ao mesmo tempo, né? Então, a simetria também. Muitas vezes nós ensinamos na escola a simetria de reflexão, né? Mas existe, a BNCC recomenda ensinar a simetria de rotação e a simetria de translação. Então, o que é a simetria de reflexão? Nós temos uma linha que o objeto desenhado do lado esquerdo, ele se reflete o lado direito, mantendo as distâncias em relação ao eixo de simetria. Então, aqui eu tenho um eixo de simetria, né? E ela se espelha, né? Em relação ao eixo de simetria. A rotação, ela está relacionada a um ponto central. Quando nós rotacionamos, uma figura sobrepõe a outra. Ou seja, se nós girarmos um quarto, a figura da esquerda superior se tornará a figura da direita superior. E assim vamos rotacionando em relação a um ponto central. e a simetria de translação, então, é a simetria do deslocar sem rotacionar. Nós deslocamos um objeto sem rotacionar, uma figura sem rotacionar. Agora, mais importante do que ensinar a simetria, é dizer onde elas estão. E não apenas ou reconhecer ou ensinar a simetria. Onde está a simetria de reflexão? Ela está em todos os objetos ou veículos, aviões, que se deslocam em fluídos. Se a gente pensar nos barcos, se a gente pensar no carro, você olhar ele de frente, na moto, tudo tem uma reflexão em relação a um centro, a um eixo central. Senão, o vento vai deslocar. Imagina um motoqueiro lá, numa prova de velocidade, andando, faltando um retrovisor. É o suficiente para a moto ficar balançando na pista, não deslocar corretamente. A simetria de rotação, falando dos pássaros, voltando aqui, nós temos os pássaros, o avião, tudo usa a simetria de reflexão. A simetria de rotação, ela está presente nas hélices. Se ela não tiver uma, se ela estiver vibrando, você fala, meu ventilador está com uma vibração, porque perdeu a simetria de rotação. Então, na roda do carro, no motor, tudo aquilo que gira e não pode vibrar, tem que ter simetria de rotação. A translação é aquilo que desliza sem rotacionar. Nós visualizamos elas nos prédios, principalmente as janelas. Alguém de vocês estão sentados próximos de uma janela, olhe para fora nos prédios, vocês vão ver que as janelas de uma fileira começam no topo e finalizam no primeiro andar, sempre repetindo aquele mesmo modelo. A janela rolada é diferente, mas ela começa em cima e finaliza no primeiro andar. A janela do banheiro é menor, claro, ela começa em cima e finaliza na base, sempre repetindo. Então, os prédios, principalmente na construção, onde se repetem, tudo acaba aparecendo na simetria de translação. Ok. Falando em sólidos geométricos, então a gente falar também, demonstrar, desenhar rapidamente. A nossa ideia é que você consiga fazer de uma forma muito rápida todas as demonstrações, ou seja, mostrar também as figuras e saber diferenciar o que é uma aresta, o que é um vértice, o que é uma altura, o que é uma face, né? Então, ter essa possibilidade. Probabilidade estatística, então a gente conseguir fazer coleta de dados, transformar esses dados em gráficos de linhas, gráficos de setores, gráficos de barras, verticais, horizontais, gente, então é tudo muito simples. Eu achei tão interessante um grupo da UTF-PR aqui de Curitiba, eles queriam saber o que eles podiam trabalhar com a estatística com estudantes de educação especial. Em duas horas, após os relatos, eles conseguiram fazer a coleta de dados, ou seja, sair com o multiplano dentro da sala dos colegas, coletando quantidade de irmãos ou esportes preferidos, eles retornarem com o primeiro gráfico aqui da esquerda superior, onde tem os pontos, então cada ponto representava a opinião de um aluno. Transformar aquelas informações em gráficos de linhas, transformar em gráficos de barras e finalmente setores, né? Em duas horas, eles falaram nunca, imaginávamos chegar tão longe do ponto inicial de uma pesquisa até a construção de gráficos. Falar das medidas de dispersão, como que os dados, aqui vamos considerar um grupo de pessoas que um tem idade de 18, 19, 20, 21 e 22. A segunda, 14, 17, 20, 23 e 26. E a última, 10, 15, 20, 25 e 30. As três pesquisas possuem a média 20. Então, o fato de ter média 20, elas são iguais? Não, né? Em relação aos dados, a primeira está com dados concentrados e a última os dados espalhados. Por isso que entra desvio médio e desvio padrão, variância, né? Por quê? Eu quero saber como que os dados estão em relação a uma pesquisa. Então, aqui fica muito fácil da gente poder observar como que é o comportamento, como que está esse comportamento da pesquisa, né? E aqui a direita superior é onde a gente pode trabalhar também aquele problema de possibilidades, né? Quantos triângulos eu consigo desenhar utilizando uma reta com quatro pontos, na primeira reta quatro pontos, na segunda com três pontos? Quantos triângulos eu consigo desenhar utilizando dois pontos de uma e apenas um da outra, né? Então, assim, você tem a possibilidade de fazer os desenhos rapidamente, trocar de lugar. se você tentar fazer isso no quadro, gente, é muito complicado porque apaga e inicia, apaga e inicia, né? Demora muito. Opa, algumas imagens não apareceram aqui, não sei por quê, né? Deve ser alguma incompatibilidade, mas tudo bem. Então, aqui a equação do segundo grau, eu tenho lá x ao quadrado mais 6x mais 8. Como que eu faço para fatorar e encontrar as raízes, né? x ao quadrado ele tem um quadrado. 6x porque tem seis medidas variáveis, né? Oito, eu tenho oito constante, tá? Então, a constante é aquela que não move. Onde eu tenho elástico eu posso aumentar e posso reduzir as figuras. Mas onde eu tenho pontos eu não consigo alterar. Então, você tem que a fatoração de x ao quadrado mais 6x mais 8 é x mais 2 que multiplica x mais 4. O fato de montar a figura você entende o que é a fatoração, o que são variáveis e o que são constantes, né? Teorema de Pitágoras. Aqui algumas imagens não se destacaram, né? Então, você pode fazer a demonstração do Teorema de Pitágoras. Você conseguir por Teorema de Pique fazer aquelas comprovações. Normalmente, as escolas disponibilizam de recursos que você consegue trabalhar com o lado 3, 4 e 5. No multiplano, você escolhe o lado, né? Então, não apenas no 3, 4 e 5 você pode trabalhar com lados irracionais, inclusive, chegar na comprovação do Teorema de Pitágoras, né? Gráficos de inequações. Então, gráficos e inequações, né? Então, como que funciona uma inequação? Vou pegar somente a da direita. Vamos imaginar que eu tenho um estudante cego e ele vai fazer o cálculo de uma inequação. Aqui eu tenho a região positiva da reta. Então, nós identificamos a região positiva com elástico. A região negativa da reta sem elástico, né? A região positiva da parábola com elástico, a negativa sem elástico e novamente direita com elástico. Pelo tato, mais que multiplica mais dá mais, né? O produto, mais vezes mais, mais. Menos por mais, menos. Menos por menos, mais. E menos por mais, menos. Então, o estudante faz o cálculo da inequação através do tato ou também da visão aqui com o material, né? Muitas vezes nós trabalhamos a tabela dos sinais. Esses estudantes não sabem de onde surgiram aqueles sinais, tá, gente? Essa é a grande preocupação. Aí a gente trabalha progressões aritméticas, progressões geométricas, trigonometria, né? Você trabalhar seno, cosseno, tangente, cotangente, secante, e os gráficos das funções trigonométricas, tudo isso é possível com as variações contínuas e não apenas com o desenho, tá? Eu tô vendo aqui algumas imagens, elas se sumiram daqui da tela, tá? Não sei qual foi o motivo, mas eu posso aqui, seriam alguns desenhos, né? Então, você trabalhar a parte de artes, trabalhar a parte de desenhos, né? Aqui da artes que vocês estão observando. Então, até o momento, gente, então, aquilo que eu mostrei ali é alguma coisa relacionada ao multiplano, ao trabalho. Hoje, gente, nós temos comprovadamente mais de 130 projetos em nível de graduação e pós-graduação que trata do multiplano. 25 dissertações de mestrado, 4 teses de doutorado. Das dissertações de mestrado, a última delas foi na, em Angola, né? Que foi a defesa. Nós temos em Portugal, na Espanha, e as teses também nessas regiões, além do Brasil, né? Então, é comprovado os resultados, né? Nós participamos de prêmios, nós somos do prêmio Tecnologia Social da Fundação Banco do Brasil, do Top Educacional, prêmio FINEP, né? Desses prêmios, ou vencedores, ou finalistas, sempre, tá? Inovâncias, finalistas do Viva Ideia, prêmio Global Teacher Prize, né? Então, são vários prêmios que nós participamos, sempre sendo finalistas ou vencedores. Aprovação, Guia de Tecnologia Educacional. Nós fomos aprovados no ano de 2018, né? Apesar que já tinha sido aprovado em 2009, em 2012, no Guia de Tecnologias, né? Então, na dimensão, ele é aprovado na dimensão educacional, categoria, acompanhamento pedagógico, recuperação de aprendizagem dos estudantes. Na dimensão, categoria, formação continuada de professores. Então, a recomendação do multiplano, ela não está apenas relacionada aos estudantes, e sim, também, a gente trabalhar na formação de professores, né? Resultados de sucesso salário. Aqui são os estudantes cegos, né? Que foi feita uma pesquisa pela UTF-PR, aqui de Curitiba. Os estudantes do lado esquerdo utilizaram o multiplano, da direita não utilizaram. Então, dá pra ver a diferença de salários desse grupo, né? Então, ali da esquerda, todos estão trabalhando via concurso público, né? E da direita, ou dos empregados, tinha um lá que era professor, então, ele teve uma diferença salarial. ou auxílio de famílias, ou auxílio de governo. Isso é relacionado aos estudantes com deficiência visual. Um trabalho que nós desenvolvemos em Brejo Santo, no Ceará, no ano de 2013, em oito meses. A escola saiu das notas mais baixas do município para a maior nota do Brasil naquele ano. Tanto nas séries iniciais, como finais. Então, o professor Celso Antunes, diz um paulista, né? Que vocês conhecem muito bem. Então, ele diz assim, temos diversas inteligências, uma delas, inteligência lógica-matemática, que é perfeitamente estimulável, destruindo aquele tabu que algumas pessoas não aprendem. O obstáculo que existia era a ausência de recursos construcionistas de um material onde o aluno pudesse aprender a matemática usando e experimentando ideias táteis, né? Então, essa é a ideia do professor Celso Antunes, que o estudante possa tatear, possa ter contato com materiais para aumentar a sua compreensão, né? E aqui são algumas frases do webinário, consequências da violação dos direitos da educação, né? Então, nesse webinário, se vocês acessarem pelo YouTube, isso foi no ano passado, né? Onde eles falam assim, não podemos naturalizar o fracasso escolar. Deixar de fazer o certo custa quatro vezes mais caro. Temos que tratar o ensino de qualidade como direito e não como privilégio. Então, essas frases eu coloquei aqui porque elas são muito impactantes. Quatro vezes mais caro porque as pesquisas do Instituto INSPER ali de São Paulo mostrou que um estudante custa ao Estado 90 mil durante 14 anos. 90 mil reais. E se ele abandonar ou não aprender ele custa 372 mil. Por isso que eles falam quatro vezes mais, né? Se eu consigo fazer isso, o que mais eu posso fazer? Essa é uma frase da Jéssica, formada em engenharia elétrica, totalmente cega. Essa menina, se você ouvir ela falando, você não tem ideia imaginar que é uma pessoa cega e que chegou tão longe. Então, ela fala, se eu consigo fazer isso, o que mais eu posso fazer? Então, é claro, ela aprendeu, ela é engenheira, então, o que mais ela pode fazer na vida, né? Então, fica ali um questionamento. E quando o nosso estudante não aprende, ele para lá na fase inicial da matemática, quando ele tem dificuldade, principalmente em operações de tabuata, né? Então, ele para no início. Então, se ele superou essa fase, o que mais eu posso fazer? Então, manter o estudante o tempo todo com a vontade de aprender. Gente, eu quero dizer para vocês, aqui encerrando já o nosso bate-papo, eu tenho ali no meu Instagram, Rubens Ferron, muitas aulas, mais de 140, 150 aulas de matemática gravadas. Começando lá das miçangas, começando com as balinhas e chegando na trigonometria e muito mais. Então, gente, acessem, vão lá, vejam essas aulas. São caminhos que possibilitam que vocês possam estar vendo jeitos diferentes de trabalhar essa matemática. Sempre buscando o conceito do desenho universal. Então, ali tem meu endereço de e-mail, meu número de telefone, fiquem à disposição. Hoje o Multiplano está no Guia de Tecnologias e nas escolas que foram contempladas com PDDE Interativo do Ministério da Educação podem adquirir esses recursos, lá como sendo kit matemática acessível. Então, veja, as escolas que foram contempladas com o PDDE Interativo do Ministério da Educação podem adquirir esse material, tem sala de aula, ter oportunidades para os seus estudantes. Então, é assim, gente, eu fico ali à disposição de vocês para que a gente possa trabalhar. Eu tenho a página do Multiplano com 62 vídeos, estou gravando da BNCC mais 100, acho que eu vou chegar em 150 vídeos, 102 estão prontos, só que não publicados. Estarei publicando também na página ali do Multiplano para que os professores saibam como trabalhar com essa ferramenta. E falar que não tem suporte hoje, tem sim, certo, gente? Então, fiquem tranquilos, vocês têm um grande suporte dessa ferramenta e ela está transformando a educação, principalmente a educação inclusiva, né? Marcelo, contigo. Opa, Marcelo não, é agora a Marcela, né? É o... Ademir, professor. Nossa amiga Ademir, desculpa, Ademir. Muito obrigado, professor Rubens. Excelente apresentação, excelente aula. A gente sabe que a matemática está presente em tudo, né? Então, na área de ciências humanas, ela se apresenta de várias formas também, como em outras áreas do conhecimento. Então, é importante que nessa TPC de educação especial, por meio de exemplos riquíssimos que acabamos de ver e aprender agora e ter outras compreensões, pensando em atividades para aqueles alunos que precisam de atividades diferenciadas, eu acredito que por meio dessa TPC já é possível enriquecer o repertório, bem como, aí fica a sugestão do professor Rubens de que vocês acessem aí a página dele, como ele mencionou, ele possui várias atividades e está lá, disponível. Então, eu quero aqui já de antemão agradecer o professor Rubens, agradecer também a equipe de educação especial e agradecer você, professor, você, coordenador, que participou. Então, eu desejo aí um excelente dia de trabalho e um até logo. Obrigado, gente. Grande abraço a todos e até um próximo momento. Espero estar outras vezes aqui com vocês. Obrigado. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.